Isso aqui é um tapete vermelho virtual, porque é como se a gente estivesse lá no tapete vermelho do Festival de Gramado, já que não vai ter presencial essa edição. Sim, é uma pena, né? Imagina, imagina eu patroa andando naquele tapete lá, ia rachar o negócio. Vocês já foram no Festival de Gramado? Nunca fui, aliás, eu acho lindo aquilo lá, mas eu nunca tive a oportunidade de... É um prazer ver essa faceta da Alcione em documentário, né? O Samba é o Primo do Jazz, é um dos documentários, um dos dois documentários que participam da Mostra Competitiva, esse ano, no Festival de Gramado, e ele é dirigido pela Ângela Zoé, uma coprodução do Canal Brasil, que conta ali, acompanha parte da trajetória artística e pessoal também da Alcione. Eu queria saber como é que vocês se encontraram. Eu com esta menina? Olha, minha, é uma história grande, porque, na verdade, nós começamos falando de muitas coisas, e aí era uma preguiça que eu tinha. Ela teve que me aturar. Acabou que fizemos, ela teve a paciência que Deus deu pra ela comigo, né? Graças a Deus que Deus colocou uma pessoa que tem paciência comigo. E aí eu acho que ficou uma coisa muito legal. É uma coisa que você não pode morrer sem deixar pra sua família, pros seus fãs, pro seu povo. A ideia foi o seguinte, talvez a patroa não saiba, mas tem uma historinha atrás disso, que quando ela foi fazer 70 anos, o pessoal do Maranhão, da TV Liberal do Maranhão, na época... Não, da TV Mirante, né? Da TV Mirante do Maranhão. Pediu que eu fizesse um especial. Pediu o Elton Magalhães, pediu o da Globo, pediu que eu fizesse um especial dela. E eu falei, caramba, mas como é que eu vou fazer um especial? Eu sou uma documentarista. E na primeira vez que a gente se viu, não sei se a senhora vai se lembrar, a gente começou a conversar, começou a se lembrar e daqui a pouco a senhora me contou a história da sua vida inteira. E quando eu saí dali, eu falei, cara, não dá pra... o que eu vou fazer com isso tudo, né? Não dá pra fazer só um especial. Aí que a gente foi se conhecer. A gente resolveu se conhecer em Portugal, quando teve aquele... Eu tava em Portugal, ela ia dar um show, e aí eu combinei com ela da gente fazer uma gravação. O dano de tuk-tuk, bom, moral da história, o filme acaba... Nunca mais eu esqueço este tuk-tuk. Eu queria um tuk-tuk pra me andar assim por aí, ô meu Deus. Se o amor foi demais pra nós... Gente, meu Kevin Costner. É, que coisa, né? Ai! Eu vi também. O documentário, ele é costurado com essa entrevista que acontece no tuk-tuk. Também tem muitas cenas, muitos momentos de um ensaio de um show aqui no Rio de Janeiro. E, claro, as quatro cavaleiras do apocalipse, né? Solando lá nas falas Alcione e suas três irmãs. E tem muitas imagens de acervo. Como é que foi esse garimpo dessas imagens? Onde é que você teve acesso a essas imagens? Quando a gente... Bom, primeiro que é uma característica minha, dos meus filmes, né? Eu sou uma documentarista. Então, a partir do momento que a gente começou a pensar onde a gente ia, a gente, primeiro que tinha uma parceria com a Globo, né? Com a Globo Filmes. Então, a gente tinha direito às imagens do arquivo do antigo Sedoc, que foi o primeiro lugar. E depois a gente foi abrindo. A gente ia contar a história da Alcione a partir de uma história de uma mulher, entendeu? De uma mulher maranhense que venceu. Aí eu comecei a achar aquilo um pouco óbvio, porque eu falei, cara, é tão grande, isso daí as pessoas querem saber. Vai no YouTube, entendeu? Vai ter isso lá, a história. Eu queria descobrir alguma faceta. Foi aí que a gente descobriu a faceta do jazz. Eu ouvindo a música, a prima do jazz, né? Porque eu fiquei, assim, seis meses, oito meses ouvindo a lista de músicas da Alcione. E um dia, ouvindo o prima do jazz, eu falei, cara, é isso, porque a voz dela não faz sentido, entendeu? Era esse vozeirão para o samba. Eu comecei a ter uma inquietação interna muito grande. A partir disso, a gente começou a garimpar imagens de arquivo em que ela se relacionava com o jazz. E o que você achou do título do documentário, O Samba é o Primo do Jazz, Alcione? Achei o máximo. Primeiro porque esse samba é um samba de Ney Lopes, que para mim é um dos maiores crânios do samba. É a pessoa que eu mais gravei na minha vida por esse compositor. E eu sei que o samba é primo do jazz. Não tem como não ser. Fazer uma música, meu samba tem um nhen-nhen-nhen, que pouca gente já sacou. Meu samba faz para andar com o jazz do jeito que nunca negão negou. Swing é giga, sol é mandinga, assim como o banzo é blues. Meu samba é isso, é frumistiço. Preto de olhos azuis, quer dizer, Leil Lopes é o cara para mim. Leil Lopes, vai nas suas cadeiras. Muito bom. No Brasil a gente acha pessoas assim. Filme para dançar, não é? Não é, menino? Um desses momentos de recordação que o filme traz é, por exemplo, uma entrevista do Grande Otelo. Grande Otelo te entrevistando, Alcione. Você lembrava dessas imagens? Lembrava, olha, Grande Otelo, eu tive a honra de ter convivido com ele. Nós fomos até Moçambique, Angola juntos e, antes da viagem, nós conversamos muito e ele me entrevistou, inclusive acho que foi nessa viagem que ele me entrevistou. E eu gostava muito dele, ele tinha um samba muito bom, não é? Além de que, o nome já garantiu o produto, Grande Otelo, não é? Tinha uma honra de conversar com esse homem. Como é que foi a sua infância lá em São Luís do Maio? A minha infância foi uma infância pobre e bem divertida, não é? O Festival de Gramado esse ano, então, na Mostra Competitiva de Longas Brasileiros, são sete filmes, são dois documentários e tem três filmes dirigidos por mulheres. E isso é muito bacana porque no ano passado foi uma questão muito comentada, porque não tinha nenhuma diretora na Mostra Competitiva de Longas Brasileiros. Então, eu queria saber de vocês, da Alcione, como é que foi ter uma mulher dirigindo o seu documentário e da Ângela saber como é participar dessa edição com três mulheres na Mostra Competitiva. Eu fiquei orgulhosa pela Ângela, porque ela é uma guerreira, ela sabe tudo, não é? Ela sabe tudo. E isso me trouxe uma honra muito grande. A nossa diretora, que foi comigo para Portugal, por onde eu ia para o Maranhão, por onde eu ia, ela ia. E ela sabe muito da minha vida e também ela me deixou à vontade, porque eu sou uma pessoa assim que eu não posso ficar quem quiser me dirigir, eu acho que é assim, tem que me largar. Se você me largar, eu vou. Eu acho que é o seguinte, eu acho que essa coisa de ter três diretoras hoje em gravado é uma questão de o que está acontecendo no mercado, né? Quantos de nós estamos aí dirigindo, produzindo filmes há tantos anos? Quer dizer, o festival dá... Porque não é uma questão... Eu acho que, assim, é muito difícil você falar que filme de mulher é filme de homem. Não, mas filme, né? O filme bom é o filme que entra no festival, é o filme que a curadoria gosta. E o fato de nós sermos mulheres, poxa, eu fico super feliz porque eu estou incentivando uma geração. Então, assim, imagina, eu estou estreando num festival com o filme da Alcione. Então, eu acho que isso é muito bacana para as mulheres. Por causa disso, eu tive sorte de ter essa produtora para me levar para gravado, gente! Eu acho que você ia ser uma loucura naquele tapete vermelho. Ah, você pode ter certeza. Se eu põe o meu longuete, o outro é lindo que eu estou pensando naquele festival. Se me deixam falar da minha diretora. Mas tudo bem, Deus é grande, vai ser uma festa linda mesmo assim. Gente, obrigada! 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 E a gente fica repetindo isso para sempre.